A única condição para se preservar o campo é a reforma agrária, porque o agronegócio é da monocultura e a monocultura é o que mais polui. A monocultura é devastadora. Então, uma reforma agrária bem feita, uma reforma agrária como o que nós estamos propondo no PSOL. A reforma agrária do PSOL é o apoio à proposta da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ninguém pode dizer que é comunista, não é verdade? Então, essa confederação está propondo o seguinte, nenhuma fazenda pode ter mais de mil hectares. Mil hectares, para traduzir, são 500 alqueires. 500 alqueires é uma fazenda imensa. A pessoa que tem 500 alqueires é muito rica, mas muito rica. Não precisa ter mais que isto. E esta terra, excedente do grande latifúndio, hoje chamado agronegócio, hoje agronegócio é sinônimo de latifúndio. Então, esse excedente de terra é suficiente para botar toda a população do campo com terra. O Celso Furtado, esse grande economista brasileiro, uma vez me disse o seguinte, Plínio, depois da campanha da abolição da escravatura, o movimento cívico mais importante do Brasil é o MST, é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A coisa trágica que está acontecendo no Brasil, e que eu acho até que não é tanto culpa do Lula, é da situação, mas a verdade é a seguinte, este quadro de perplexidade que nós estamos vivendo está dividindo todos os movimentos populares. E o Lula contribui para isso, porque o Lula procura cooptá-los para que se transformem em espécie de ONGs que fazem serviços terceirizados. Então, ele transfere recursos para esses movimentos, esses movimentos aceitam fazer tarefas que, na verdade, são do governo e perdem a sua capacidade combativa. Isso está sendo objeto de uma profunda dificuldade dentro do MST. O MST está dividido a um grupo de dirigentes do partido que, de fato, deseja a Dilma. E está fazendo, de uma forma meio subrepetícia, a campanha da Dilma. E há uma parte que está conosco, está com o PSOL, está com a minha candidatura. Ainda ontem, uma das dirigentes altas do partido mandou um e-mail dizendo que vai votar em mim, que está comigo. Vários outros dirigentes do partido já me convocaram. Eu fui ao Paraná, em uma assembleia de 2 mil trabalhadores, convidado pelo dirigente do Paraná. O dirigente do Rio Grande do Norte está comigo. De modo que eu tenho o de São Paulo que está comigo. Então, eu tenho vários dirigentes comigo, vários dirigentes com a Dilma. Mas tenho certeza de uma coisa. O voto da base vai ser meu. Por uma razão simples, me conhecem. Não houve ocupação de terra que eu não ajudasse. Não houve CPI contra o MST que eu não estivesse presente. Toda vez que tiveram um problema judicial, eu fui chamado. Toda vez que tiveram um problema político no Congresso, eu fui lá defender. E o povo vê essas coisas. E me viram na rua, negociando com a polícia, para a polícia não bater neles. Quem ficava na frente, entendeu? Então, eu acho que eu tenho o direito ao voto do MST. E vou ter esse voto.